Olá, tudo bom? Parte 2 de aplicações reais da metodologia da superfície de resposta Design CCD, neste caso, o nosso case é o Babaki ETA, vocês podem perceber que os coeficientes que obtivemos pela linguagem R, foram exatamente os mesmos reportados pelos autores, lembrando que eu falei para vocês, esse último termo aqui é uma adentro dos autores, porque isso não existe em problemas de RSM ou metodologia da superfície de resposta, vocês podem ver que ele também considerou aqui o D, que é o X4, por aquele mesmo motivo que eu falei para vocês, porque ele é um termo linear, não significativo, mas há interações puras com ele, o termo quadrático puro foi significativo e todas as interações de segunda ordem com X4 também foram significativas, beleza? Então, replicamos certinho. Outra parte que o autor faz, ele gera vários gráficos aqui de resíduos, comenta sobre eles, isso aqui não fala nada em relação ao teste de homo sedasticidade, como é que eu faço aqui, vamos lá, vamos lá, como é que eu faço nas resíduos? Primeira coisa, vamos avaliar o histogram dos resíduos, a função é hist, função que veio daqui, quando você colocar o cifrão de resíduos, é o que eu quero, então aqui está como ficou o histogram dos resíduos, esse comando Curve é para fazer uma curva de normalidade sobre o histograma, e olhando assim dá para ver que aparentemente forma uma curva normal, só que eu não posso, não tem como eu provar isso sem usar o teste de normalidade, que é um tipo específico de teste de aderência. Perfeito. Outra forma de você gerar essa curva, mas por pontos, eu chamei aqui de f de x, ou data frame, denorme, função resíduos, é igual ao que estava aqui em cima, a média dos resíduos e o desilpadão dos resíduos. Agora eu vou plotar a função resíduos original com a função que denorme, vai gerar um histograma, quase um histograma só que com pontos e não mais com com barras. É claro, se tivéssemos mais amostras, esses pontos ficariam tão juntos que virariam uma espécie de uma curva. Aparentemente tem uma curva aqui que mostra uma certa normalidade. Será que é verdade? O teste de chapiro aqui vai confirmar isso. Chapiro teste. H0, o comportamento dos resíduos, até ele ser uma função de densidade de probabilidade normal. Aceitamos H0 pelo teste de chapiro, e a mesma coisa aconteceu pelo teste de Anderson Darling. Outra coisa importante. Embaixo dos resíduos seriam normais. Com o comando aqui, o plot de função, gerou esse gráfico. O que que você deseja? É que a variância dos resíduos os resíduos tem um comportamento seguindo uma distribuição normal. É isso que eu desejo. Ou se você preferir, aqui você pode plotar assim. Plot função resíduos. Aqui você consegue ver em termos... O que que você espera é que esses resíduos estejam serpenteando essa linha aqui. E é o que tá acontecendo. Show de bola. Porém, será que os meus resíduos tem um comportamento de variança igual a zero? É o teste de homosedasticidade. É o brush pega teste. Lembrando que você vê que o pacote aqui é a função lmteste, para ativar esse teste hipótese. Com isso aqui, aliado à normalidade, nós temos agora... Tudo o que nós precisamos para tomar a decisão. Então, ao calcular o teste do brush pega, H0. Os resíduos possuem uma variância igual a zero. É o que nós acabamos de confirmar neste momento. Ou seja, com essa função resíduo plot, Nós podemos enxergar o que nós queremos. O que foi confirmado pelo teste do brush pega. Que a variância desses resíduos é igual a zero. Então, do ponto de vista estatístico, os resíduos são normais. Perfeito. E a variância dos resíduos é igual a zero. Então, você agora, de um ponto de vista estatístico, está muito bem definido o seu artigo. Isso é a parte estatística rigorosa da metodologia de superfície de resposta. A única coisa, o único teste que esses autores não fizeram foi o teste de... Que mostraria se as variâncias dos resíduos era igual a zero. Os autores também fizeram um monte de gráficos de superfície. Aqui é B com A, B com C. Como é que eu faço isso no R? Eu já expliquei para vocês. Por exemplo, a análise gráfica que eu quero em uma única página, duas figuras. Ao executar esse comando, deixa eu limpar isso aqui. Pronto. O comando Contour vai gerar superfícies de contorno. Curva de nível em relação a você buscar o ótimo. Quando eu teria que ajustar A e B, se eu fosse só A e B em relação a função. Então, o ótimo está subindo a mesma coisa aqui de A com C, se não me engano. Mas e grafo de superfície? O comando é o comando Persp, Perspectiva. Sempre assim, ó. Função, vírgula, x1, x1, x2. O meu eixo Z é o Y. Fazendo aqui, ó. Nós temos aqui B com A, A com C. E é claro, vai ficar exatamente igual ao que o autor mostrou aqui. B com A, A com C. No R eu até achei mais bonito os gráficos que esse software que ele utilizou. Chama Design Expert. Tudo isso aqui vai fazer parte do nosso artigo de vocês. Parte estatística e a parte gráfica. E o R fica muito mais bonito. E as interpretações que você deve fazer para explorar a tua análise. A que D com B parece, aparentemente, vira uma função convexa. Os demais são mais para ponto de selo. O que comprova que os pontos estacionários não são de ótimo global. Porque a função empírica é um ponto de selo. Aliás, forma um ponto de selo. Beleza. Ah, e agora o que eu posso fazer? Você também pode trabalhar com predição. Como é que eu faço predição aqui? E esse é o comando predição. A função. Vígula new data. Igual a data frame. X1. Eu fiz aqui com X1 é menos 1. X2 é igual a 1. X3 é menos 1. X4 é menos 1. E depois com tudo concentrado no ponto central. Então aqui estaria esse valor predição. E se eu fosse zero e zero. Para verificar se está certinho. Daria exatamente o coeficiente linear que é a constante. 37.1. Beleza. Esse comando aqui. Nós vamos exportar o modelo. Mas que modelo? É o modelo gerado para a nossa função. Então eu quero exportar esse modelo. Para o Excel. Então no pacote view. Export. Função. File. Chamei de function. Pronto. Eu exportei para minha pasta. Que eu deixo aqui no R. Essa pasta aqui na área de trabalho. Para trabalhar com. Ou para exportar dados do R. Perfeito. Um detalhe aqui que eu achei muito curioso. Usando os algoritmos. Por exemplo. Usando o algoritmo. Stepwise do R. Para otimizar. Seguindo os pacotes. Padrão. Da metodologia. Da superfície de resposta. Que é máxima inclinação. Ou mini inclinação. Nesse caso. Como eu quero maximizar. O B semente aqui. É igual a falsa. E vou entre menos 1 e mais 1. Com o passo aqui de. 10 a menos 3. O que acontece? Ele rodou. Ele deu aqui 2.000 observações. A gente olhar aqui. O valor máximo que ele chegou. Foi 61.220. Nesse caminho de máxima inclinação. Como eu acredito. Como a função. Ponto de célula. Fica muito difícil. A ver uma convergência aqui. E o problema que eu falei para vocês. Quando eu vou otimizar com R. É que eu escrevi a função. Empírica. O jeito que foi. Que eu ensinei para vocês. Sonar aqui de objeto. O data frame. Function x. E escrevi aqui a função empírica. Retornar menos a. Porque eu quero maximizar. O que acontece? Aqui o ponto de partida. Eu coloquei que é. 0.5. X1, X4. Quando eu vou otimizar. Por mais que eu faça. Que eu faça. Várias vezes. Ele chega nesse valor. De menos um. Mais um. Menos um. Mais um. Menos um. Mais um. Menos um. X1. X2. X3. X4. A. E. C. D. E chega nesse valor. Só que na verdade. Se você colocar esses valores. Menos um. Um. Menos um. Menos um. Aqui na função. Que eu acabei de fazer. Na função. Predict. O valor que vamos chegar. É 97.37. Bem superior. A que o software nos informou. Talvez aqui. O problema. Seja o algoritmo. Seja indicado. Para esse problema. Que tem muitos coeficientes. Porque eu olhei certinho. E não errei nada aqui. Com relação ao sinal. E. Esse resultado aqui. Mesmo que se fosse. Um valor ideal. A resposta. Não pode ultrapassar. 97.3. Da onde que veio isso? Lindo. Para o artigo. Tabela 5. O valor máximo. Que a resposta. Pode chegar. Ela é de 97.3. Por este motivo. Que eu ensinarei. Para vocês. Na parte 3. Como otimizar. Pelo Excel. Uma vez. Que. Já exportamos. Os dados. Para a minha. Tabela. Ficou assim. Aqui está. Os meus dados. E aqui está. O valor. Que eu acabei. De exportar. Do R. Para o Excel. Olha que bacana. Então. Toda aquela. questão. Fizemos. No R. Da parte. Estatística. Os coeficientes. Estão. Os P. Valores. E é. Com base. Nisso. Aqui. Que irei. Otimizar. Aliás. Que otimizarei. Com vocês. Beleza. Pessoal. Na próxima aula. Toda a otimização. Mostrando. Também. Um plus. Além de mostrar. Os algoritmos. Excel. Também mostrei. Alguns algoritmos. Do. Open. Solver. Que é show de bola. Então. Geralmente. Eu gosto. Do R. Para a parte. Estatística. Quando eu trabalho. Com delinamento. Experimento. E quando eu for otimizar. Eu prefiro usar o Excel. Eu faço isso nos meus papers. E publico assim. É desse modo. Que eu. Mostra ali. Para vocês. Até a parte 3.